Gente, eu cheguei aqui no YouTube Space, hoje dia 30 e aí tá rolando aqui um evento e eu vou mostrar pra vocês, ok? Aqui a gente entra, aí já começa a ter um suco ali, que eu já tomei Não tem muita gente não, vamos fazer um tour por aqui Aqui tem os comis e bebes, ali tá a Maridinho, ali tá a Jaque E a gente tá aqui, a gente ainda não comeu nada Olha que legal essas coisas Ah, é um evento que tá rolando aqui hoje, gente, e aí eu fui convidada e eu vim Tem coisas que eu não sei o que é, ali é uma mini pizza Ela tá cuidando do meu canal Olha que legal esse zambuquezinho, gente, ó Gente, eu já vou pegar a comida pro povo Vamos indo Aí a gente vai fazer um tour aqui, só pra vocês verem como é Ó, vamos levando vocês Aí vocês veem se vocês conhecem alguém Mas acho que não vai ter ninguém conhecido não, viu, gente? É só isso, não é? Mas tem lá em cima também Tem lá em cima também, não tem? Não tem alguma parte Aqui, aqui nessa porta, aqui seria o escudo, só que tá fechado, pelo jeito Ah, gente, então ali ainda teria, mas tá fechado, não pode ir? E onde tem as portas, é lá em cima, aquele canto lá Então é só essa parte que a gente tem acesso? Ah, porque eu vi o pessoal mostrando lá em cima Que tinha uns sofás pra deitar É aqui, ó Os sofás é tudo ali em cima, onde tem o curso E lá a gente pode ir, não pode Então agora é totalmente fechado Se quiser tentar, a gente tem que subir lá Ah, gente, então, é só isso Então, ó, não tenho muito o que mostrar pra vocês, não Tá rolando aqui uma happy hour Enfim, não me xinguem, mas não me xinguem, hein? Mas é isso que dá pra mostrar pra vocês Tem nada de interessante aqui Ah, vou comer pra isso A Lu já tá mostrando o platinho que ela fez pra ela Eu também já comi bastante Mas vocês sabem que eu sou italiano, então tô meio enjoado E aí, se depois eu conseguir, vou mostrar pra vocês Uma brusqueta Que tem escrito que é brusqueta italiana Eu experimentei, mas não gostei muito dessa brusqueta Então agora eu vou tentar mostrar pra vocês Um pouco da comida Tá? Ó Aqui você pode comer o que quiser, quanto quiser Tá? Esse aqui É a brusqueta italiana Então vou mostrar pra vocês um pouquinho Daquilo que tá acontecendo aqui, tá? Como fazer o selfie Eu tô gostando muito Porque aqui as pessoas Sembrou muito dos contra-ira Todo mundo muito simpático Alegre Na minha de jogo Gente, olha quem tá aqui Vocês não acreditam O Otávio do Rolê Gourmet Vocês já conhecem, né? O Otávio do também Coisas que nunca viviam e evitavam viver Você já viu meu canal novo? Não, não é Como não? Entra lá É um canal onde eu vivo coisas pela primeira vez Um beijo pra vocês do canal Lu Paganelli Que é um canal sobre De tudo um pouco Esse canal sobre tudo um pouco Beijo Obrigada Valeu Bom, gente, então é isso Vamos nos despedindo de vocês Porque na verdade Não tem muita coisa pra gente ficar mostrando aqui Espero que vocês tenham gostado É muito simples Um espaço muito pequeno Não tem muita coisa pra mostrar Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de dar o joinha aí Pra ajudar a gente, tá bom? E era isso Até o próximo vídeo Tchau, gente